Deixa que a gente explica! Fala galera, aqui é o professor Franz, isotômico, soro de química e olha só pessoal, nossa aula hoje, mais um tijolinho, ok, nessa casinha de modelos atômicos. Uma grande história, ok, super importante para toda a ciência e mais um passo hoje, que é falar então ali do modelo atômico de Rutherford. Mas galera, a gente vai falar não só de Rutherford, a gente precisa começar a abraçar mais ideias, ok, mas claro que o foco central será nesse cientista aqui, Ernst Rutherford. Vamos lembrar, tá, a história de átomos, ela começou na Grécia, Demócrito, Leucipo, começaram com as primeiras concepções de que a matéria então ela podia ser subdividida, mas chegaria num ponto que ela seria indivisível, tá, indivisível. E aí vem a palavra átomo, né, átomo significa não divisível, significa indivisível, né, pronto, legal, tal. E aí em 1800, tempos depois, aí vem Lavoisier e explica então ali, né, a conservação da matéria, mas em 1800, pessoal, tá, 1802, 1803, John Dalton, ele fala, olha só, o átomo existe mesmo, né, com as ideias de Lavoisier eu comprovo aqui, a matéria lá é conservativa, sim, matéria é formada por átomos, tá, e ele é semelhante a uma bola de bilhar. Então quando eu penso em Dalton, eu penso então, pessoal, no modelo da bola de bilhar. Um átomo esférico, maciço, indivisível, indestrutível, tá, ok? Então uma bola de bilhar me ajuda a lembrar das características. Isso em 1800, mas 1890, não muito tempo depois, né, John Thomson, ele foi lá e fez uma série de experiências, veio fazendo experiências pra que em 1890 tirasse outras conclusões, tá. Ele então usou uma bola de crux e ele mostrou que o elétron, pessoal, tá, existia. Na verdade, ele descobriu os elétrons, John Thomson. Isso é, descobriu uma partícula menor que o átomo. Então, peraí, então o átomo, ele é divisível. É, então ele, bom, tanto que Thomson ficou conhecido como o cara que dividiu o indivisível. É, e outras coisas mais. Cargas elétricas, Dalton não tinha essa concepção de cargas elétricas e Thomson sim. Então pra Thomson eu teria um átomo semelhante ao pudim de passas, tá. Isso é um átomo que vem a ser maciço, um átomo é uma, né, ele, numa analogia, é uma geleia, então ali, pessoal, positiva, ó, carga positiva. E os elétrons seriam as passas, né, grudadinhas nessa massa positiva. Isso é, então Thomson chegou à conclusão que o átomo era uma estrutura carregada eletricamente, eletricamente neutra, né, que tem então elétrons, perfeito? E tem carga positiva que, né, que o átomo tem carga positiva. Quem descobriu isso foi um cara não muito mencionado, chamado de Elgin Goldenstein. É, ele analisou os raios anódicos e chegou a essa conclusão então ali, beleza? O elétron, então, primeiro foi chamado de raio catódico. Isso em 1890, tá, aí vem a descoberta da radioatividade, né, a descoberta da radiação alfa, beta, gama, vem o casal Corrê, por exemplo, tá, vem Rottingen e Rutherford faz uso disso, tá, faz uso da radioatividade, perfeito? É, então a concepção aqui é que o átomo é maciço. Ele não é descontínuo, não, ele é maciço, tá, e Rutherford vai fazer uma experiência, ok? E o que ele vai descobrir? Vamos ver, né, vamos partir então aqui pra Rutherford. Olha só, pessoal, 20 anos depois, né, das conclusões de Thomson, olha como as descobertas elas começam a acontecer em intervalos menores de tempo. Claro, a ciência vai desenvolvendo novas descobertas, auxiliam em novas descobertas e aí é feito cascata, tá? Muito bem, pessoal. Então, Rutherford, ele vai fazer o quê, tá? Ele vai fazer uma experiência, né, esse neozelandês aqui vai fazer uma experiência, e vai dizer pra gente se o átomo é maciço ou não. Como é que foi a experiência dele? Vem comigo, ó. Aqui dentro ele tem polônio, um material radioativo, porque agora se conhece isso, né? Então aqui tem polônio, dentro de uma caixinha de chumbo. Polônio, numa caixinha de chumbo, perfeito? Por que chumbo? Porque o chumbo, ok, ele evita que a radiação, então, seja lançada pra todas as direções. Ele tá guardando ali o material radioativo, polônio. E o polônio é o emissor de partículas alfa, tá? O polônio é o emissor de partículas alfa. Uma radiação positiva. Anota ali, tá? Alfa, uma radiação positiva. Ele vai usar na sua experiência, pessoal, uma finíssima, uma delgada lâmina de ouro. O ouro, tá? É por que usar o ouro, Francis, né? Tanto metal, é que o ouro, com o ouro, você consegue fazer as lâminas mais finas possíveis. E ele queria testar isso, tá, pessoal? Se essa radiação, então, passaria pela lâmina superfina ou não passaria. Será que ainda essa radiação passaria ou não? Essa é a grande dúvida, tá? Contornou a sua experiência aqui com uma lâmina metálica, tá? Por quê? Pensa comigo. Como é que ele vai saber se a radiação passa pela lâmina de ouro ou não passa? Porque, pô, a radiação é algo invisível aos nossos olhos, né, galera? Então, como é que ele vai estar concluindo passou, não passou, passou só um pouquinho? Não. Então, o que acontece? Essa chapa metálica ao redor, ela vai ser pintada com um sal chamado sulfeto de zinco. E esse sal chamado sulfeto de zinco, ele emite um brilho, ok? Ele emite um brilho se a radiação tiver contato com ele. Isso quer dizer, tá? Eu vou ter cintilações, eu vou ter luz, eu vou ter brilho se a radiação alfa tiver contato com esse sal. Pegou amanhã? Legal? Maravilha. Então, vamos lá, vamos usar a experiência pra ver o que vai acontecer, né? Então, ele abre essa caixinha aqui de chumbo, o polônio lá dentro tá emitindo partículas alfa. Emitindo partículas alfa. Uma radiação, lembra? Positiva. Essa radiação, pessoal, tá? Então, ela passa tranquilamente pela lâmina de ouro. Mas como é que eles sabem disso aí, tá? Eles sabem disso, galera, por quê, tá? Porque você tem, na verdade, aqui um sal, lembra que ele emite luz? Então, esse sal, ele começa a brilhar muito em linha reta aqui em relação, ok, à emissão da radiação. Então, pô, eu vou ter aqui um brilho enorme. Opa, então, boa parte da radiação passou sem problema nenhum. Acaba de cair a tese de que o átomo é algo maciço. Acaba de cair essa tese de que átomo é algo maciço. O átomo, entra uma palavra nova aí, pessoal. O átomo, ele é descontinuo. Isso é, ele vai ter regiões diferentes. Mas vamos lá, vamos lá. Então, pronto. O átomo não é maciço. Legal? Mais conclusões ali, pessoal. Olha só. Ele percebeu algumas cintilações, alguns pontos luminosos ao longo da lâmina. Sabe por quê? Porque algumas partículas alfa batiam e eram desviadas, tá? Algumas batiam e eram... Batiam aonde, Francis? Pois é. Estavam batendo em uma região muito pequena. Muito pequena e muito densa. Como é que ele sabia que era muito pequena? Porque a maior parte da radiação passou na boa. Então, o espaço vazio era muito grande. E essa região densa era muito pequena. Então, a partícula alfa, ela batia nessa região pequena, pessoal, e sofria desvios. Tá? Ou então, ela batia, ok? E voltava. Batia e voltava, dependendo ali como é que funcionava esse choque. Bom, galera. Conclusão. Se a maior parte passou, nós temos uma grande região vazia e uma pequena região densa, maciça. Tá? Mais uma conclusão. Alfa é positiva. Na verdade, eu te falei agora há pouco. Alfa é positiva. Bom, pessoal, então, pensa comigo. Se a alfa tá batendo e sendo repelida por essa regiãozinha, tá batendo e sofrendo uma repulsão dessa pequena região, peraí, cargas iguais se repelem. Se a alfa é positiva, ok, o núcleo, essa região então pequena, é positivo também. Então, quer dizer, Rutherford não só descobriu que o átomo é descontínuo, como ele descobriu que essa região pequenininha, central, densa, é uma região positiva, perfeito? Então, ali eu teria carga positiva e eu teria, provavelmente, os elétrons ali ao redor disso. Mas essas ideias vêm com o tempo depois, tá? Essa foi a experiência. Acompanha aqui, pessoal. Olha só. Slow motion. Aqui, ó. Então, aonde essa partícula sofre desvio? Ela bate aqui no núcleo, tá vendo? Ó, e sofre esse desvio, pessoal. Pronto, né? Temos um núcleo muito pequeno e um núcleo positivo. Bom, acabaram tirando a seguinte conclusão. O núcleo, ele é muito pequeno mesmo, tá? Ele é de 10 a 100 mil vezes menor que a eletrosfera, tá? O núcleo é de 10 a 100 mil vezes menor que a eletrosfera. Uma analogia, pessoal, bem legalzinha, tá? É como se uma bola de tênis fosse o núcleo e o estádio do Maracanã gigantesco, tá? Fosse a eletrosfera. França, mas o meu professor não desenha assim no quadro, ele faz lá um núcleo meio grandão em relação à eletrosfera. Não, pessoal, não tem. Todo professor vai fazer um pouco fora das proporções porque senão não é didático, né? Fica difícil você desenhar um pontinho no quadro e uma grande eletrosfera. Não, não dá. Não dá, né? É como se um grãozinho de areia fosse o núcleo e a sala de aula fosse a eletrosfera. Então, quer dizer, a gente muda as proporções para você ver melhor, para você entender melhor, tá bom? Muito bem, pessoal. Esse é o átomo na concepção de Rutherford, tá? Ok? Tanto que ele chamou de modelo do planetário, modelo do sistema solar. Por quê? Bom, é só você ver como é que ele está se comportando, né? O núcleo, então, aqui é como se fosse o Sol, o nosso Sol, então, ali, tá? E os elétrons, os planetas girando ao redor do Sol. O modelo do planetário, o do sistema solar. Tranquilo? Bom de entender, né? Então, olha só, né? Fazendo aqui uma recapitulação, o modelo da bola de bilhar evoluiu para um pudim de passas que evoluiu agora para um planetário, né? Então, realmente, são os passos que a ciência vai dando e esclarecendo as coisas, tá? Mas aí perguntaram assim, Rutherford, aonde estão os elétrons? O que ele deduziu? Se o núcleo é positivo, né? Eu tenho, então, ali cargas positivas, inclusive, anota aí, foi Rutherford que descobriu os prótons, perfeito? Thomson, os elétrons, prótons, Rutherford, e lá em 32, pessoal, tá? Lá em 1932, vou dar esse salto no tempo, os nêutrons, James Chadwick, tá? Assim, você já tem as três partículas fundamentais e quem descobriu? Elétron, Thomson, né? Próton, Rutherford, e de outros lá em 32, James Chadwick, legal? Voltando, então, o sistema solar, então, aqui para Rutherford. O comportamento do elétron não ficou claro, não ficou claro, né? O elétron, ele é negativo, o núcleo é positivo. Por que que o elétron não aterriza no núcleo, tá? Bom, pessoal, então, não acontece aqui uma atração e assim, né? O elétron, ele para de girar? Peraí, isso não tá bem explicado e não vai ser o Rutherford que vai explicar isso aí. Aí vem a teoria quântica, ok? Que nessa época, então, aqui, já tá nascendo, tá sendo muito bem consolidada e vai ajudar daqui a pouquinho a explicar o que acontece com o elétron. Mas, por enquanto, esse é o nosso átomo, um sistema solar. Legal, pessoal? Muito importante isso, né? Muito bem, vamos lá, tá? Acompanha comigo agora um pouco mais discursivo ali, né, o que aconteceu. Ó, como o grande par da radiação atravessou a lâmina na boa, né? Vocês viram, então, que atravessou a lâmina na boa, pessoal. O que acontece? Nenhum empecilho, praticamente, para a maioria das partículas. Isso quer dizer que, então, nós temos grandes espaços vazios. Deixa eu fazer uma analogia que eu gosto de fazer. Eu falo para a minha galera o seguinte, tá? Olha só, pessoal, imaginem alguém aqui na minha frente esticar uma rede de pesca. Uma rede de pesca, tá? Todo mundo conhece bem isso. Aí eu pego um punhado de areia, ok? E jogo ali contra essa rede. Você acha que essas partículas de areia, pessoal, elas vão bater e vão voltar na totalidade? Ninguém passa pela rede? Não, 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 não. Ao contrário, né? Então, o que vai acontecer é que a maior parte das partículas de areia vão passar sem problema nenhum. E naqueles nozinhos pequenininhos que a rede tem, algumas partículas vão bater e vão voltar. Então, é um ótimo jeito de você comparar ali o átomo da forma que Rutherford via. Maravilha, né? Bem tranquilo, bem tranquilo. Outra coisa, a quantidade pequena de radiação alfa que sofreu desvio, vocês viram, então, que pequenas cintilações apareceram ao longo da lâmina, ok? Aconteceu por quê, tá? Porque, então, elas se chocavam com o núcleo que provavelmente era pequeno. E é, e é, tá? Então, visto pelo pequeno número de cintilações que aconteceram ali ao redor da lâmina, né? Ok? E também uma pequena quantidade foi rebatida. Prova que o núcleo realmente é uma região muito pequena. De novo, tá? De 10 a 100 mil vezes, ok? Menor que a eletrosfera. Então, o núcleo, ele é muito pequeno. Muito pequeno. Modelo do planetário. Assim, então, a gente trata o exemplo de Rutherford. Galera, essa evolução, então, é que tem que ser entendida por você. Datas, não decore, tá? Não é por aí. E sim o que cada cientista concluiu e a comparação entre eles, né? E a comparação entre eles. Quem descobriu cada partícula, tá? Muito bem. Então, não tem um modelo errado, né, pessoal? Pô, cada um tem muito crédito por dar esses passos importantes pra ciência. Com certeza, né? Muito bem, pessoal. Então, pra melhorar nosso vocabulário de modelos atômicos, olha essa questãozinha aqui. O átomo é algo tão minúsculo que até hoje, com toda a tecnologia existente, nenhum ser humano conseguiu ver como realmente é um átomo, tá? Por isso, essa pequena estrutura é tão misteriosa, tá? E para entendê-lo melhor, alguns pesquisadores desenvolveram modelos atômicos, uma analogia bem legal da gente entender como é que é o átomo, né? Sobre os modelos atômicos e seus autores, assinar a alternativa correta. Pessoal, eu sempre chamo muita atenção, tá? Para as questões de modelos atômicos. Você entendeu a matéria, França? Eu entendi, né? Eu sei bem o que Dalton fez, Thomson Rutherford, eu vou entender Bohr também daqui a pouquinho, modelo atômico atual. Só que quando você vai para uma questão, a situação é um pouco diferente, tá? Você fica com aquilo que é certo hoje, né? Com as conclusões, por exemplo, mais atuais. Só que às vezes uma questão está falando de Rutherford, está falando de Dalton. E você não concorda porque você sabe que na atualidade o átomo é de um jeito. Galera, muito cuidado. Se a questão fala sobre Dalton, a correta, se ela pede a alternativa correta, é aquela que traz conclusões de Dalton. Tem que entrar no jogo da questão, não adianta, né? Tem que incorporar, ok, ali aquele contexto. E é o caso agora, Rutherford, sobre então os modelos atômicos e seus autores, beleza? Letra A. Quando a descoberta da rara atividade, Demócrito e Leucipo já pensou se esses caras soubessem da rara atividade? Galera, então não, né? Não tem a ver a atividade com Demócrito, mas não tem mesmo a ver. Temos um vácuo de 2.200 anos ali, no mínimo, né? Thomson foi o primeiro a admitir a existência dos nêutrons. Que bom que eu falei dos nêutrons na aula, né, pessoal? Porque não foi, não, né? Thomson, ele fez o quê? Ele descobriu os raios catódicos, né? Porque saiu um docátodo usando ampola de crux. E aí, mais tarde, esses raios catódicos receberam o nome de elétron. Então, Thomson, e por favor, ele não inventou. Não, ele descobriu os elétrons. Porque entre inventar e descobrir, tem uma diferença continental, né, pessoal? Letrinha B, então, não, 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 não. Nêutron foi James Chadwick, tá? C. Rutherford, com o seu experimento, visto agora há pouco, provou a existência de muito espaço vazio nos átomos. Muito ou pouco, pessoal? Muito, porque a maioria das partículas alfa acabou passando numa boa, tá? Então, eu tô com a letra C fechadaço, tá? Letra D, Bohr não soube, não falamos ainda dele, né? Explicar por que os elétrons não se chocavam com o núcleo, já que esses apresentam cargas opostas. Pessoal, quem não soube foi o próprio Rutherford. Bohr vai ter todo o amparo da física quântica, por exemplo. E aí a teoria quântica, ela vai dar detalhes pra gente, que em outras aulas você pode ver isso, tá? E ia entender bem legal, por que o elétron não aterriza no núcleo se eles têm cargas opostas, né? Na época de Rutherford, isso ainda era mistério, certo? Muito bem, tá? Então, fechou uma questãozinha bem legal. Na experiência de espalhamento, olha essa questão aqui, tá? Das partículas alfa, conhecida como experiência de Rutherford, que você viu agora há pouco ali, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro. Tá descrevendo o que a gente viu mesmo, né? E os experimentos, então, ali de Geiger e Martins, né? Observaram que um grande número de partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios. Mas um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Muito acentuados, tá? Um pequeno número. Esse resultado levou a Rutherford modificar o modelo de Thomson. Ele falou assim, bom, Thomson, desculpa, mas eu vou ter que dar uma mudada aqui. Não, uma atualizada no sistema, porque o teu átomo não tá explicando como realmente, né? É o teu modelo, pelo menos, né? Não explica como é que realmente eu acho que o átomo é. E segue a vida, né? Propondo a existência de um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido. Com praticamente toda a massa do átomo. Então a massa do átomo estaria concentrada no núcleo do nosso átomo, né? A senhora alternativa aqui apresenta o resultado que era previsto para o experimento. De acordo com o modelo de Thomson. Você viu que, galera, olha que perigo. A questão falou o tempo todo de Rutherford. O tempo todo, tá? Como é que foi a experiência dele, né? O que que ele usou. Usou a lâmina de ouro, tá? E foi dizendo sobre conclusões também que ele teve. E agora ele pergunta o seguinte, né? O que que ele iria observar se por acaso o átomo obedecesse o modelo de Thomson? Que é o pudim de passas. Vamos ver? Letrinha A. A maioria das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvios. E um pequeno número sofreria desvios muito pequenos. Pessoal, quem tá distraído vai de cabeça na letra A. Porque a letra A tá descrevendo o que aconteceu na experiência de Rutherford. Concorda? Só que no final a questão ela deu uma guinada. Ela falou, não, não, não. Eu falei de Rutherford, mas eu quero saber e se o átomo fosse como o de Thomson. Tá? Maciço, né, pessoal? Então quer dizer, eu não teria a maioria atravessando. Não, né? Letra B. A maioria das partículas sofreria grandes desvios. Melhorou um pouquinho, né? Ao atravessar a lâmina... Eu vou guardar a letra B, pessoal. A maioria sofreria grandes desvios. Pode? Vamos ver, vamos ver. Letra C. A totalidade das partículas atravessaria a lâmina. Não, se ela é maciço, ok? Não, não, não. Eu não tenho a totalidade, ok? Já se eu não concordei com a maioria, quem dirá com a totalidade, né? Então A e C estão muito descartadas, né? Letra D. A totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar contra a lâmina de ouro sem conseguir atravessá-la. Será que a maioria, pessoal, sofreria grandes desvios ou a totalidade iria ricochetear e não atravessar essa lâmina? O que você acha, pessoal? Bom, o modelo de Thomson é o modelo do podinho de passas. Ali eu tenho um átomo maciço. Então quer dizer que as partículas não encontram um espacinho vazio para poder passar. Então entre a maioria e a totalidade, pessoal, eu fico com certeza com a totalidade. Que questão perigosa. Você tem que estar atento ao enunciado o tempo todo, pessoal. Porque ela vai falar de quem? Falou o tempo todo de Rutherford e no final falou, lembrei, quero perguntar sobre Thomson. Então tem que ter esse cuidado realmente. Letrinha D. Letrinha D como corretas. Certo? Muito bem, pessoal. Muito bem. Outra questão, para a gente praticar mais um pouquinho, que fala o seguinte. Considere as seguintes afirmativas sobre o modelo de Rutherford. Vamos ver, vamos ver, tá? O modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo do planetário do átomo. Modelo de Rutherford. Vamos lembrar. Então Dalton, modelo da bola de bilhar. Thomson, modelo do podinho de passas. E Rutherford, modelo então ali, pessoal, do sistema solar ou do planetário. Então, ó, eu vou guardar A1 como correta, porque depois a questão vai querer saber quem é ou quais são as corretas. Legal? Dois. No modelo atômico, considera-se que elétrons de cargas negativas circundam órbitas ao redor de um núcleo de carga positiva. Então, o elétron ficaria naquele movimento ali, orbitando, orbitando. Deixa eu ver, a Terra está orbitando ao redor do Sol, né? É assim que funciona a geografia. E aí, o elétron e o núcleo, assim que funcionam também, tá? Guarda aí, pessoal. Então, número um, número dois. Três. Segundo Rutherford, a eletrosfera, local onde se encontram os elétrons, possui um diâmetro menor que o núcleo atômico. Hum, a eletrosfera é gigantescamente maior, ok? Então, está muito errado. Está ao contrário a número três, né? Está ao contrário a número três. Quatro. Na proposição do seu modelo atômico, Rutherford se baseou em um experimento em uma lamínula muito fina de ouro, ok? Bombardeada por partículas alfa. Bom, o meu quadro está descrevendo perfeitamente o que Rutherford acabou usando. O que você concorda aqui, pessoal? Eu concordo com A1, com A2 e com A4. A1, A2 e A4, né? Eu trago aqui na letrinha D, certo? Ok? Bom, pessoal, a única, então, realmente errada era a terceira porque você viu que inverteu a situação. E é muito perigoso cair, né? Porque você pensa, pá, Rutherford, o assunto está tranquilo. Se você ler de modo distraído a questão, tu vai, é, é, o núcleo é muito maior, assim, a eletrosfera aqui é muito pequena. Não, é o contrário. Tem que estar atento a isso aí. Perfeito? Pessoal, mais uma para poder deixar isso bem tranquilaço e aí encerrar essa aula de Rutherford assim, ó. De bem com a vida, né? Uma importante contribuição do modelo atômico de Rutherford foi considerar o átomo constituído de. O átomo constituído de. A, elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Não, pessoal. De quem que é esse modelo da letrinha A? J. J. Thomson. O cara que ficou conhecido como, né, o figura que dividiu o indivisível. Perfeito? Não, então, né, isso aqui se atribui a outro modelo. Um núcleo muito pequeno. Núcleo pequeno. Yes, tá? De carga positiva. Tá descrevendo bem. Cercado por elétrons em órbitas circulares, tá? O que que você acha? Descreveu bem? França, eu fiquei com dúvida, né? Em órbitas circulares. Tudo bem. Deixa a letra B aqui de molho, né? A gente vê outra. C. Um núcleo de massa insignificante. Não, peraí, peraí, né? Essa parte densa do átomo é que abriga a massa. É bem o núcleo que abriga, sim. Tá? Pessoal, temos duas regiões. O núcleo que vai ser responsável pela massa do átomo e a eletrosfera que é responsável pelo volume, pelo tamanho. Então, cada uma das regiões tem ali o seu objetivo. Uma representar a massa e outra o volume. Então, essa aqui tá bem errada, né? D. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. Não, não, não. É algo descontínuo. E. Nuvens eletrônicas distribuídas ao redor de um núcleo positivo. Pessoal, então, na verdade, a B e a E, elas estão disputando aí pra estar certas, né? O que você acha? Nuvens eletrônicas distribuídas ao redor de um núcleo positivo? Ou então aqui, tá? Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons orbitando ele, então? Escolha. Ok? E aí, vê se você jogou correto. Nuvens eletrônicas, né, pessoal? Nuvens, né? Eu teria, então, hordas como os planetas, por exemplo, ao redor do Sol, tá? Então, né, sistema solar, ajudar a lembrar certinho e matar a questão. Feito, pessoal. Então, essa foi uma aula sobre o modelo de Rutherford. Você nunca mais vai esquecer o que esse cara fez, tá? E acompanha as outras aulas de outros modelos atômicos pra deixar o assunto todo muito tranquilo. Certo? Pessoal, pratique a matéria, certo? Boas aulas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.